As pessoas que estudaram comunicação não-violenta conosco geralmente têm duas coisas para dizer. Primeiro elas dizem, isso é muito simples, pois basicamente se concentra nessas duas perguntas que descrevi, o que estamos vivenciando e o que tornaria a vida mais maravilhosa, e ouvir essas informações dos outros, o que eles estão vivenciando e o que tornaria suas vidas mais maravilhosas. Por isso as pessoas falam que é muito simples. Ao mesmo tempo, dizem que é bem difícil. Agora, como uma coisa pode ser tão simples e tão difícil? Bem, é simples. A comunicação não-violenta é uma maneira mais natural de ser. Ela simplesmente diz, vamos ficar conectados à vida? A vida dentro de nós? Como qualquer forma de vida, seja de uma árvore ou de um animal, quer estar conectado o suficiente para saber como satisfazer as nossas necessidades. Nesse sentido, o processo é muito simples. Mas a segunda coisa que as pessoas dizem sobre ser tão difícil pode ser em razão de que ela exige nos liberar de séculos de educação e tenha abafado o que nós estamos vivenciando. Por trás de uma educação cultural que é projetada para fazer robôs obedientes, não pessoas vivas com compaixão. Então, vamos lá.